Eu estou além da derrota! Eu tenho um objetivo escuro. Este capitão nunca vai vir para nós. Olá, mestre do Espírito Santo! Eu não gostei muito desse. Na época que eu joguei. Agora eu não sei se eu olharia para ele com outros olhos. Na época que eu joguei o Dwarf Roses, não me interessou muito não. A Bretonha, você tem quest em beasts aqui. Não neste mundo ou no outro. Uma mutação! Hum... Bom, a Bretonha está com um exército emboscado aqui embaixo de mim, né? Ahn... Vamos devolver a emboscada. Cuidado, Felhart! Escute com as tigas. Aqui, essa congregação provavelmente eu vou perder, mas vou tentar segurar ele aqui. O que tem aqui para defender? Vamos tentar! Vamos tentar! Escute com as palavras... Mas vão mudar de nada mais. Eu não vou... Malekith, você é um completo inútil, sabia disso? Só checar se não esquecer ninguém de mexer aqui Um dos que eu posso mexer, né? Esse aqui, pra onde o Lui vai querer atacar? Ele não alcança Ok, o cara tá já mexi, os homens aqui debaixo Depois se bater o direito do Lui, a gente pode vir aqui pra Magrita Que é daqui que tá saindo esses exércitos Tag Force eu não conheço não, Jugu Eu lembro que no Forbidden Memories, quando eu jogava no Play 1, ficava puto, quando eu comecei a jogar, não tinha deck ainda Eu tenho partida que você tá lá, meu, nossa, vai tô arregaçando, não sei o que, meu monstro, sei lá, dois mil de ataque Sensacional, mata qualquer coisa Aí vinha o turno seguinte do seu adversário lá da máquina, né? Aí do nada, ela sacava ali três cartas e fazia aquele dragão meteoro lá Que vinha com três mil e quinhentos de ataque Caraca, meu amigo Dragão meteoro era o meu nemes naquele jogo Qualquer coisa, dragão meteoro Tomar no cu Olha o aspecto caindo na bait E... toma Não caiu na bait Toma Ela não caiu na bait, mas caiu na bait Se deu pra entender Jogue o Fizzanal É, o Fizzanal é um jogaço, né velho, clássico aí da... da nossa geração Todo mundo jogando Fizzanal aí, falando que o jogo é muito bom, é gostoso de jogar Fala que dói um pouco, no entanto, quando você morre nele, né? Mas... acontece Já jogou Magic the Guerin Eu já vi jogando na minha frente, quando eu fazia faculdade de jogos lá Eu lembro que os caras jogavam lá na minha frente Mas eu não entendia nada Ai, coloca um negócio de terreno ali pra ganhar mana E não sei o que, coloca esse negócio aqui Depois coloca esse negócio aqui Eu juro que eu brisava pra caralho Eu não entendia nada Mas na época eu jogava Hearthstone, né? Muito diferente a gameplay pra mim Já viu Bakugan? Nunca gostei de Bakugan, velho Eu achava uma mistura de Beyblade com... sei lá Power Rangers Opa! E aí, tudo bem? Tudo bem, Tangredo? Tudo bem, Tangredo? Ahn... como é que é o mapa da cidade aqui? Aberto Cara, eu vou tentar segurar a cidade aqui só pra eliminar um stack da Bretonha aí mais Então... bora lá Então eu acho que é mais brutal, velho Acho que é da hora Ahn... tem algum high ground Que a gente poderia pegar Talvez esse morrinho aqui A gente só tem um anti-grande Dessa brincadeira Eu não estou gravando Será o Massacre Mas ainda tem uma catapult Catapult Paragondelis Ele vai encarar-se em armas e o inimigo vai escatá-lo Paragondelis 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 Você quer murder? Paragondelis 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 Pois é, Beyblade é antigo pra caramba Respeita a Beyblade Paragondelis Estamos prontos Paragondelis 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 Estão movendo! Desenvolvendo! Desenvolvendo! A batalha está perdida! O que? Corsair Hatshu! Desenvolvendo! O sangue vai fluir! Orders! Algrim! Desenvolvendo! Nós vamos também! Desenvolvendo! 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 Corsair! Garuki! Vámonha! Alguém! Dark Riders! Corsair! Nagarothi! Ação! Corsair! Ação! Troca! Ação! 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 É, Lowkir! Não vai dar pra gente cair em Norska não, achei que ia dar pra gente montar uma base de recuperação aí, mas sem muralhas não vai defender nada. Bem, bem, bem... Mas é isso aí, você tinha a bolinha do Bakugan e o que você fazia com a bolinha do Bakugan? Ela funcionava? Se quando jogava a bolinha no chão, ela destruía um prédio, virando um bichão. Era alienígena de verdade a parada, tá ligado? Bakugan tem desenho atual aí recentemente, lembro que... Eu assisto muito Cartoon Network, né? O único canal que eu assisto de TV, basicamente, é o Cartoon Network. Eu assisto Cartoon direto, quando eu tô indo dormir, quando eu tô tomando café... Então Cartoon pra, mano, é minha vida assistir Cartoon, velho. E aí passa, o Bakugan, 24 horas também de comercial, né? O novo Bakugan que lançou. Existe um imã que quando você jogava ela em cima da carta, ela abria, ó. Ih, é só! Engenhoso! Mas é da hora, esses joguinhos aí de cartas aí. A galera adorava, velho. Adora, né? Mas na escola, a pessoa gostava bastante de jogar, velho. Até que... Opa! Até que o Arkham chegou. O Arkham chegou e acabou com os cara de games do mundo, porque ele não aguenta mais. Os caos 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 no sul, caindo as terras. E com isso, os guerreiros de caos caos marcham. Imagina essa cutscene no terceiro jogo, meus amiguinhos. Imagina essa cutscene no terceiro jogo, se eles refizessem essa cutscene. O que que vai sair desse... Desse portal aí? Ó, ó, arrepiu. Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! É muito foda esse som, velho. Opa, audiência. É importante essa audiência, meu, agora. Um dos seus senhores atende uma convocação anual à corte. Será que é medo e queimando os olhos desse súdito leal, ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Vamos declarar a agressação. Boa tarde, família. Tudo bem? Invasão do caos. O velho mundo estremece, pois Archeon, Escolhido Eterno, o campeão do caos chegou e com ele vem o fim dos tempos. Archeon foi outra hora um sacerdote templário de Sigmar, até que descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar à sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os desertos do caos, alcançando assim o triunfo supremo. Sua corolação como Escolhido Eterno, receptáculos dos deuses do escuro, sob o qual os seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sobre seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição disposta a engolir tudo a seu alcance. Houve-se gemidos da terra sob as greves metálicas da ordem imensurável de Archeon. Um sinal de morte que se aproxima... Que se aproxima... Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o senhor do fim dos tempos? Rapaz, eu não sei, mas eu não sou. Se vai ter ou não é outra história, mas eu não sou esse campeão. Legal que tem aqui 30 exércitos do caos e aqui do lado humilde tem aqui ó... Um exército da manada do caos, humilde. Só pra falar quem veio ajudar. Estimado. Tamanha a lealdade é algo raro. É melhor prestigiar esse aliado. Eu concedo a ele e controlo sobre algum pequeno feudo. Obtire um de gemela de lealdade. No começo do turno os senhores têm chance de ganhar um de lealdade. Ordem pública é mais 3. Mão atenção é menos 5% por exército. Tá. Boa sorte aí, Pedro. Você tem um BO grande nas suas costas agora. E eu não vou te ajudar. A mutina! A mutina! Eu não vou. Não é possível. Sacrificações para o Mathlack. Pronto, meus pedidos! Olá, tudo bem, Volkmar? Raid, lutem, flutem... Caralho! Nós temos que completar os dexovos. Nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior. Não! Derrotou o voo com a maior severa. Defesa corpo a corpo mais 3 para unidades de infantaria. Ataque corpo a corpo mais 3 para unidades de infantaria corpo a corpo. É hora! A vitória! A vitória é uma vez! A glória do velho machucada. Eu só vou ficar do lado de fora da cidade... Traga fogo e terror! Que é para caso você cerca e não impedir o meu recrutamento. Pega esse cara aqui que a gente perdeu... E foi dois corsários para a base de novo, né? Sempre dois corsários para a base. Era legal que tinha um que era roubado ao cubo. Era Drac Gragón, a coisa mais forte. Tinha base de 4.400... Mas a carta do portal dele ia para 5.000, ninguém ganhava. Rapaz... Combo no jogo de carta... Se não tiver combo... Está errado. No jogo de carta sempre tem combeiro, velho. Tinha uma carta nesse Forbidden Memories aí do Yu-Gi-Oh! Um monstro, eu não lembro qual que era, mas ele parece uma caveira. Uma caveira com escudo e uma... Uma espada. Mas não é o Rei Caveira, tá? Porque o Rei Caveira, se não me engano, ele nem usa arma. Mas, meu, ele... Todos os upgrades que eu tinha no meu deck, de aumentar dano e terreno... Dava buff pra ele. Eu consegui deixar três cartas dessa... Com a defesa e o ataque máximo. Ficava 9, 9, 9, 9, 9. Que era 9.999, né? Era muito absurdo, velho. Aí o Imperio tá com dois full stack aqui, né? Ixi, o Louie nem quis navegar, velho. Ficou chateado. Falei, pô, tô cercado, velho, pra onde que eu vou? Uma coisa que me deixa triste no Airstone é que eles sempre nerfam os combos mais da hora. Então, né, é que... Vitor, é o que eu sempre falo aqui no canal, mano. Se o jogo tem multiplayer... Se o jogo tem multiplayer, ele está fadado ao choro da comunidade, velho. Quando a comunidade chora, a empresa ou acata o choro... Ou o jogo vai entrar em... Em decadência, velho. É assim com MOBA, é assim... Sei lá... FPS que tem skill... Qualquer coisa que tenha competido, mano. Os caras choram, choram, choram... Ah, não consigo jogar assim, mimimimimimi... Então é por que você baixou o jogo, filho da puta? Regicida, parece que o Raider não sobreveu dessa vez Muito bem, vida longa ao Raider Eu tô Louie Leoncurr, bônus de vestida mais 10% Cus de recrutamento menos 20% para unidades de cavalaria Tá Aqui, Bane Tá na hora da gente ir lá quebrar a coluna do Batman agora Vem até aqui Vai atravessar esse lugar inteiro aqui Porque olha essa beleza de movimento aqui Atrição pra todo lado Não, só vai, a gente recupera lá O último mestre que eu posso recrutar Inclusive, esse daqui Muito bom, muito bom Da Marta Um Silon está ali pronta para pegar, né? A gente pode zarpar daqui enquanto o Império tá distraído aqui com o outro negócio É, chamou de imbecil, você vira ali, velho Chamou de imbecil, meu general Tá, quem subiu de level aqui A Lidia Vamos colocar um Gedo para a Lidia ter movimentação, melhor Ah, tá Zang, você pode ir lá também Porque não dá pra recrutar mais ninguém por enquanto Só tem uma hora pra trás aí Então vamos indo Você pode ir atacando a guardiação pra mim aqui até a gente chegar Porque a Baleuton está desnorteada Com o que aconteceu aqui nesse mar Ah, sentinela de chat O que a gente pode colocar pra vocês Estrada a gente já tem Mas se for acumulativo Lance a Braba Coisas feiticeiras pra taxa de pesquisa E aqui inclusive vamos liberar aqui a melhoria 4 Pra gente melhorar as infantarias Aqui, ó Melhorar a guarda-negra de Nagarond Tá, Loker, já te mexi Se a gente conseguir ficar dois turnos parados aí A gente recupera tudo o que a gente perdeu Esse cara que só tem um montante forte Dois barcos de Maremburgo O resto tá lixo E toda vez que a gente tira um stack do Império Ele vai recrutar um mais forte Assim que a máquina trabalha Então temos que tomar bastante cuidado Também com o que tá acontecendo aí Porque contratar carne não está fácil O bagulho está louco Acho que é isso Já meti todo mundo Todos os meus exércitos estão vindo aqui Pela parte de baixo A gente vai invadir por uma grita Esse daqui, inclusive Eu gastei todo o dinheiro que eu poderia Pra você recrutar alguma coisa Então, peraí Vamos lá naquela província ali Tira esse Tira esse E você pega Antigrandes Elfas bruxas Vamos lá Vai ser um longo caminho Meus amigos Preparem-se para velejar Nem sei a atualização do jogo Do Rock and Stone Que jogo do Rock and Stone Ah, o Dwarf Hein lá Ah, Deep and Rock Ah, tá O que saiu de novo? Aquele jogo foi legal A primeira vez Mas eu já Já enjoei O primeiro dia Que a gente jogou Tava legal Depois eu É isso É isso Malaquife, o que aconteceu que você parou no mar aí, meu querido? É que são três arcas negras, né? Você não vai atacar ninguém, porque não dá pra pegar reforço. Um bioma ali em todo o Neon, vamos pra Rave. Eita, a força do caos. Antes do arco chegar, o Sky já fez a festa, já devastou tudo. E aí, Duque, beleza? Boa noite. Eu falava pra Creative Assembly comprar os direitos do Illidan e trazer ele no Warhammer 3, porque no Warcraft ele é mal aproveitado. Desde o Frozen Throne. Inclusive, galera de plantão aí que joga Warcraft, me tirem uma dúvida da lore, se vocês souberem. Qual é a história da expansão Lidion? Quem que trouxe a legião de volta no Lidion? Só pra saber, pra sanar essa dúvida minha. O mestre das feras. O mestre das feras foi pegado e enterrando restos mortais de Bracos, lendário em uma altaria que pertencia ao senhor das feras, Rakarth. Um parente e descendente do seu senhor. Como o mestre das feras é uma figura influente, o senhor pede que você julgue esse caso. Arrancar a cabeça. Melhoria 3. Pesquise sentidos para levar a perversa máquina militar dos Elfos Negros a um novo patamar de crueldade. Crescimento da Arcanegra mais 8 acumulativo. Esse cara tá vindo aí com dois exércitos, Loki. Ahn... Não é um marxão, ele não alcança aí. Nossa, olhei onde nascem os orcos. Vou chamar esses orcos pra brigar com o império, velho. Não é um império não, com o Albion. Deixa eu ofereço oito mil, velho. Então vai se foder. O Sargeras? Oxe, como é que o Sargeras voltou, velho? Como é que o Sargeras voltou, velho? Excusa-me, o que? A espécie de recrutamento global, eu ia resolver tantos meus problemas. Não vou conseguir me jogar no império com esses dois exércitos aqui, velho. Já tem dois steaks em Mussolmo esperando e tem dois steaks do império aqui embaixo também. Dreadlord, Atlod. Mas isso aí faz um tempo já que aconteceu, né? Passe a rigaça! Vicioso Dreadlord. Mas aquele ali não responde somente a Sargeras, é assim? Porque o Archibond foi enviado dele, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Passe a rigaça! Acabou a heading. Lord of the Blackporn. Plotando um curso. Passe a sua instintos. Minha hora, meu talento. E foi no Legion que criou lá o negócio dos cartoneiros de demônios, não foi? Da... Da Irmandade lá do... Que o Irina começou a treinar a galera? Pra brigar com a Legião? Traga fogo e terror. Tá, eu vou ter que esperar o império me atacar. Cruelidade e violência. Enchantress. A atrição top que eu estou tomando aí, né? Ekkit, o ratão mais viajado do Skrya. Nada suporta a mim. Se eu puder entrar em guerra com o Império, hein, Ekkit. Botar esse ratinho pra trabalhar pra mim seria... Deveras engenhoso. Enfim, o Lokir vai ficar mais durando parada aí pra terminar de recrutar o carrasco dele. Espero que dê tempo. Pode ser que o Breton esteja descendo aqui com algum exército também. É o Loco vai ter que brigar com uma galera, mas... Segue o jogo. Tente bater esses dois stacks aqui, eu vou tentar voltar pra Albion pra pegar os dados de volta. Mesmo a gente não sendo mais jambô, porque não tem muralha, né? Foi no Lixo que ficou disponível, mas os Demon Hunters durante o bem invasão na nascente da eternidade. Ah, então beleza. Então ele treinou uma galera lá na hora que ele ficou zica pela primeira vez. Eu achei que tinha saído isso aí depois que ele... Depois da treta do Frosentronic que tinha acontecido. Mas se foi antes, então faz sentido. Estava bugado, né? Até mil anos! Ih, rapaz, perdemos. O Império fez a linha com os Hobbits, mano. Perdemos, família. Perdemos o total. Esquece. Império só quis acampar do meu lado. Compreensível, tenha um bom dia. Morath e Malekith chegando pra dar os oi aí na Bretônia. Por favor que faça alguma coisa. Podia declarar a guerra no Império, né, Malekith? Nunca que a gente pedi nada, velho. Ah, sim, a história é bem interessante do Warcraft, velho. Tem muitos personagens interessantes que você fica curioso. Assim, Malfury é um pau no cu do caralho, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Porque o que ele fez com o Weedlein é tudo errado, velho. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. O cara só virou demônio porque é o jeito que tinha, velho. O Weedlein é caótico bom, caótico good, mano. Clássico caótico good. Não importa o que ele tem que fazer pra fazer o bem, ele faz, velho. Ele virou um demônio pra isso. Acontece. Fazer o quê? Ah, o Hotz não dá, mano. O Hotz é... 50 minutos pra achar a partida, velho. Tá foda. E eu só jogava o Hotz pra ouvir o Weedlein gritando, você não está preparado. Ou sim, tal ódio de 10.000 anos. Tá começando a tela inteira. O da hora do Hotz é que você não tem que fazer item, daí você só foca na porrada. A gente achava da hora nele, velho. Não tem que fazer build de porra nenhuma, além dos talentos lá, só sai na porrada e se divirte, mano. Ih, olha lá, Rafael abriu o Fasmofobia. Nem chama, olha lá. Esse cara nem chama, velho. Enfim, enfim, hipocrisia. Vou mandar mensagem no Instagram dele ainda, pera aí, ó. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Vou mandar um aqui. Ih, olha lá. Nem avisa. Mandei aqui pra ele, velho. Vamos flutuar no mar. Tá terminando de recrutar a nossa unidade aí, né? A galera correu do Louqueiro aqui. Vocês podem ter corrido do Louqueiro, mas não correu o suficiente. Falando na Lichetana, a gente coloca pra uma guarda negra de Nagarondi. Eles de inabalável colocam pra uma... O carrasco. Cursos, retira! Os esclavos são o verdadeiro plunder. Admiral de Kars. Acontece o tempo. Vamos lá, vamos em direção aqui a cidade de chumbo de novo. Vou pegar a cidade ali, bicho. O problema com o Hotz é que se você está atrás, esquece virada. Depende exclusivamente da equipe. É, o Hotz foca muito mais no level da equipe, né? Não que não seja importante pros outros mobas também. Mas o Hotz, se você estiver atrás em level, você tá fudido. Que aí os caras vão ter um talento mais forte lá. Aí é da hora, velho. Opa! Agora estamos com o 889, confirma? Quintusvaros, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo aí, velho. Você é o seguidor 889. Estamos pertíssimos de 900 agora, velho. Pertíssimos. Eu não aguento mais tomar a atrição aqui, velho. Eu não aguento mais, estou no meu limite. Tá, vou pegar uma resistência física. Vamos lá, continua aí a navegação. Continua aí a navegação imediatamente. A frota do Loker aqui está terrível, como o nome da benção pavorosa. Ah, assim, imagine se a Blizzard não tivesse sido burra pra um caralho, né? Se a Blizzard não tivesse sido burra pra um caralho, o Hotz hoje em dia seria o que é o Dota, só que com os heróis da Blizzard. Então, né, né? Famoso tiro no pé. Você vê aquele gráfico das ações assim, ó, pô, depois que você vê que o Dota 2 foi lançado. Então, é, acontece, né, velho? E aí, hoje em dia, ainda está fazendo buízo. Eu até fui pesquisar de novo essa semana aí, como é que está o estado atual do Warcraft Reforged. Para ver se realmente mandaram uma atualização de alguma coisa, se estão trabalhando no jogo ainda. É porra nenhuma, velho. Não refizeram nada e não se arrependeram de nada, velho. Então, foda-se pro jogo, velho. E, olha, falou, uns amigos meus de outro server me chamaram pra jogar. E... Os caras, né? Só esquece a Blizzard, eu juro que eu tento. Eu juro que eu tento, mas tem um fator chamado Illidan, né, que não me deixa esquecer ela. E aquele dublador maravilhoso do Illidan, né, falando, sinta o ódio de dez, mil, anos. Fracasso. Tá Loki, a gente finalmente conseguiu parar essa perseguição aí, né, de infinitos stacks, a gente bateu em vários. Ahm... Quando a gente chegar ali nessa costa da Bretonha, esses dois exércitos voltam aqui, mas por enquanto tá impossível da gente ir lá, velho. Vou até deixar um de vocês emboscado pra ver se a Bretonha... Chega mais aí. Deixa eu fazer emboscado aqui. Ah, então. Os jogos da Blizzard estão no coração. Foi meio infância jogar Warcraft 3, cara. Pô, eu passava a madrugada inteira jogando o mapa customizado da oficina lá, velho. Tinha mapa de roleplay chamado Titan Land. Meu, adorava esse mapa. Assim, todas as salas eram em inglês, né? Então o roleplay inteiro era em inglês, o que me ajudou bastante a treinar inglês de digitação. E, meu, maravilhoso, cara. Passava a madrugada inteira jogando aquilo ali. E era uma história de roleplay toda vez que você entrava, diferente. Porque a galera pensava no negócio ali na hora, mega improvisado. Era muito legal, cara. O primeiro PC que eu joguei foi o Age of Empires mesmo. O primeiro. Warcraft, eu lembro que eu vi numa loja na estante se vendendo CD, né? Aí eu vi a cara do Warcraft, ela fez... Caralho, esse jogo aqui é foda! Vai, pai, pai, compra pra mim, pai! Ô, pai! Compre o jogo, pai! Mentira, não fazia birra assim, não, tá, gente? Mas eu pedi lá educadamente para que o jogo fosse comprado. E aí, meu, foi paixão, velho. Era em inglês, né? Não tinha tradução da história ainda. Mas eu gostava muito ainda, assim, velho. É, o Starcraft 2 eu não joguei ele primeiro. Eu lembro que eu joguei o 1 em Lan House. Que eu tinha um primo meu, né? Que jogava comigo direto as coisas. E um dia ele me chamou para ir na Lan House, que eu nunca tinha ido. E aí na Lan House tinha o Starcraft. E aí, como eu não sabia jogar CS, ele queria jogar CS. Aí ele falou, não, joga esse daqui, ó. Ele abriu lá o Starcraft pra mim. Eu fiquei jogando lá sozinho, tá ligado? No single player, na campanha. Sem entender nada que eu tava fazendo, mas foda-se. E aí eu achei interessante pegar os cristalzinhos. Eu sabia pegar o cristalzinho. Ficar mal feliz. Ah, olha lá, tô pegando o cristalzinho aqui, legal. Só isso que eu sabia fazer. Mas eu não sabia que era Starcraft na época. Depois que eu me liguei, quando eu conheci o 2, né? Aí eu lembrei disso. Olha lá o Império copiando meu negócio de exército. Olha o tanto que tem aqui, de herói. Age of Mythology. Age of Mythology eu joguei pra caralho também, velho. Eu lembro que eu fui em Age of Mythology. Eu tinha uma loja de informática que eu ia... Em Alphaville, que é aqui perto mais ou menos de onde eu moro. Mais ou menos perto, né? E tinha lá uma loja de informática que eu ia com meu pai pra gente comprar peças de computador ou software. Que na época não era muito comum baixar as coisas. A gente não sabia, né? Não era tão acessível você procurar algum software. Então eu tinha que comprar lá o físico mesmo. E baixar ele com CD. E aí o cara tinha tipo uma estante da... Na loja dele lá, numa parte alta. Que tinha alguns jogos ali. Sabe aqueles box grandão de edição de colecionador, não sei o que? E tinha um box, meu, lindo. Do Age of Mythology Titans, velho. Eu, caralho, velho. Que jogo parece foda. Eu já conheci um pouco de mitologia grega, né? E eu vi lá o cara barbudo com raio. Falei, pô, é Zeus, né? Esse jogo deve ser foda. Pô, tem Zeus na capa? Como que não vai ser legal isso? Aí depois eu descobri lá o CDzinho pra comprar do Mythology. Só que não tinha expansão do Titans. Aí eu joguei a história lá do Arkans. Falei, pô, velho. Mas cadê os Titans? Apareceu aqui o Cronos e tal. Mas eu achei que realmente ia ter Titans. Aí depois de uns... Acho que uns meses. Não sei se chegou a ser anos. Eu encontrei o... Age of Mythology Titans, né? Nas interwebs. Aí eu falei, pô, agora sim, né? É o cara barbudo com raio. É Zeus. O Mythology já era dublado. A Microsoft foi pioneira, acho que, no bagulho de dublagem, velho. Em jogo. Porque desde o World War II Age of Mythology, que é o quê? 2003 já tinha dublagem. Então, tipo, é um negócio absurdo, velho. Castor, fique aqui! E a dublagem é maravilhosa. A gente faz os memes da dublagem Age of Mythology, né? Mas o bagulho era da hora, velho. Era engraçado. Era bem adaptado às piadas. Você entendia, tipo, pro português, né? Porque as piadas, às vezes, você faz sentido em inglês. Sei lá, você deve ter um exemplo desse, né? Mas normalmente acontece esse probleminha entre tradução de jogo, né? Ou de filme, sério, você vê que o cara faz uma piada, sei lá, com um artista americano, por exemplo. Aí você fala, meu, quem é esse artista americano? Eu não faço a menor ideia, velho. Aí, dá pra desembarcar. Se você sair de Warf Mythology 2, eu compro por qualquer preço, minha alma, se for necessário. Como é que a gente faria de Warf Mythology 2, velho? O que você imaginaria pra uma história de Warf Mythology 2? Porque, tipo, eu não sei, velho. Quem fechou ali na história do Castor vira no... Senhor, ele não virou semideus, né? Ele vira só o Senhor de Atlântida. Vai ser a reconstrução de Atlântida de novo, tá ligado? Lord of the Black Court, set the sails. Bloodshed becomes me. High beastmaster. Mas eu ia achar foda. Ou o Age of Mythology... Extended Edition? Que eu não sou honestinho. Mas assim, é tipo... Foi até que eu zerei pra vocês, né? Mas não muda tanta coisa, né? É mais bonita uma coisinha ou outra ali. Mas, sei lá. Não fala assim, nossa, mudou... Minha vida jogar esse aqui. Dreadlord do Drukim. Meu coração escuro é morto. Critias, submetem. Tá, entra aqui o Corvus. Sim. Herói level 15 aí, agora pode focar aí da porrada. Você também pode desembarcar aqui. O Terno está meio foda aqui. O Terno está meio foda aqui. O que? No momento, se eu estou querendo MMORPG de novo, que não seja uma bosta. Pô, velho, até hoje eu sonho por um Ragnarok bem feito, velho. Para resgatar a comunidade, velho. Porque, para mim, foi o melhor, velho. De MMORPG. Ali eu construí uma vida paralela. Tipo, nível Sword Art Online, tá ligado? Não foi o nível de imersão de realidade virtual, mas... Eu construí uma segunda vida ali, literalmente. Tanto que o nome Zang veio de lá. Tipo, aonde eu mais usava o nick era lá. Foi dali que começaram a me chamar de Zang, Zang, Zang. E eu falei, meu... Agora esse é o meu nick, foda-se. Zang é meu alter ego, tá ligado? Não muda muito, obviamente, que tem gente que tem esse certo probleminha. Eu conheci até um amigo meu que fez faculdade lá de jogos, meu, curso de jogos. Que ele tinha esse probleminha do alter ego dele, o apelido dele. Ele ter, tipo, uma segunda personalidade, tá ligado? Então, tipo, quando alguém chamava ele com apelido, ele era de um jeito. Se você chamava ele pelo nome, ele era de outro. Meu, era bizarro, velho. Mas eu não sou... Eu sou normal nos dois nomes, tá ligado? Você pode me chamar de Leandro com Zang e eu vou ser a mesma pessoa, velho. Mas era bizarro. Tanto que ele até um momento de reflexão que ele teve aí, no futuro, ele se ligou nisso, de que ele agia diferente depois de um tempo. E aí ele começou a pedir desculpa e tal, porque ele era meio babaca quando tava no alter ego. E realmente era, meu, era bizarro, velho. Não chega a ser um caso de bipolaridade, eu acho, mas era bizarro. Sim, eu estou conversando pra caralho aqui e talvez eu esteja fazendo alguma merda. Mas eu acho que tá tudo certo, por enquanto. É que o Warhammer é bom por isso, mano. A gente pode ir fazendo as coisas, conversando e procurando uma ideia. Que embora seja um jogo que envolve certa complexidade, né? Gerenciamento de cidades, exército, é um jogo perfeito pra trocar uma ideia, mano. Passagem de turno aqui. É feito pra isso, velho. Inclusive, eu queria muito que no terceiro jogo eles fizessem algum esquema pra galera da live interagir com o jogo, velho. Tipo, sei lá, fazer você spawnar um evento. Ah, nasceu um exército de homensfera na região tal. E aí vocês podem votar onde nasceu, eu achei que ia ficar muito legal, velho. Porque jogo que tem interatividade com live, querendo ou não, tem um engajamento melhor e tem público maior por causa disso, né? O Vermintide é um exemplo disso. O Vermintide aí, o modo Twitch dele, a galera gosta pra caralho. Tem nome disso na psicologia? É, também não sei o que que é, não, velho. Mas com certeza deve ter, velho. Porque era bizarro e com certeza alguém estudou sobre isso. Porque eu duvido que ele seja o único que passou por isso. Sim, podia mesmo. Tipo, spawnou um orc. Ah, o orc, sei lá. O orc Grombrindle apareceu em tal lugar. É isso aí, escolher o bagulho da invasão, montar uma própria invasão de vocês, sei lá, vocês... Ah, vamos voltar pra fazer uma invasão, sei lá, de lagartos purificadores, foda-se. E aí, se fala, vai nascer, sei lá, de lagartos, vai nascer 5 stacks. Eu acho que seria legal um método assim, mas... Vou recomendar. Vou aproveitar a passagem de turno e vou lá recomendar agora. Pera aí. Tchau. 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 Pronto, mandei. Tava aqui mandando. Catado de paz... Eu não tenho nada com você não, meu filho. Então vai lá. Não, não tem mapa novo no Vermintide, velho. Já fiz tudo que tinha pra fazer. A DLC dos Homesfera, nada mais é que o mesmo mapa com Homesfera. O resto já tá tudo feito. Dural, durá, que veio defender a Cidadela de Chumbo. Chegou tarde, amigão, que eu já tô aqui. Pera, não duvido que ele seja top. Vermintide é divertido pra caramba. Opa, olha quem apareceu aqui de brinde, que tava faltando também. Depois aquele só vai faltar um, hein. Agora falta achar os anões, velho. De brinde, mano. Tá, primeiramente deixa eu cercar a cidade aqui com o Bane. Muito bem. Swarm eles. Swarm eles. Hound e rabo. Showa-lhes a natureza de raça. Pera aí. Aí vem você pra cá. Raizang vem pra cá. Lidia do Senhor do Exército do Ifrit. Deixa eu tirar ela sem querer. Então, aqui meus caros norscanos. Vou mandar... Deixa eu ver. Esses dois almirantes vão brigar com você. Você vai correr, obviamente, porque você não é louco, né? Tá, a gente vai lutar só porque é as frotas lá dos almirantes, né? E pra vocês verem como a nossa frota é superior, vocês podem ver que o Katra está até fazendo uma tipose aqui pra mostrar a dominância sobre o Muletson. Então, é ele que fica ligado, velho. Vamos lá bater no penúltimo pirata do mar aqui. Ok, ok, ok. Nosso reforço tá cheio de gélidos montados. Pra incomodar nosso inimigo. Então, obviamente, a gente vai esperar os gélidos aparecerem aí pra... Sair atropelando geral. Só deixar eu arrumar com a formação. Poderia fazer assim, seria mais fácil, né? Pra arrumar depois. Mas eu fui ver a partida da final que teve do campeonato de Warhammer lá do... The Ever Chosen International. Rapaz, esse cara tá num nível muito acima, velho. Full combeiro, obviamente, os exércitos dos caras, né? E tanto em item quanto em composição de exército. Full combeiro, velho. Mas os caras tinham contra-ataque pra qualquer tipo de coisa, velho. Com exército barato. Ficou assim, velho. Ficou assim, velho. Nós estamos prontos! Dreador! Blackguards! Massacre eles! Dreador! Blackguards! Corsairs! Escalpe! Escalpe o lobo, se aproxima, direita. Tadinho deles. Vamos lá, carroado e flagelo. Vamos mostrar a superioridade das artilharias dos Druk. Queima, mamutinho! Queima, mamutinho! Opa! Vai pra onde, amigão? Opa! Vai pra onde, amigão? Opa! Vai pra onde, amigão? Não tem nem chance. Apenas saia. Sumo daqui imediatamente. Vai a nascer. Não tem. Souser para a batalha. Sem sobreviventes! Eu vou para frente! Isso vai ser! Isso vai ser! Feito! Drukki! Haptaut! Destrói! Ficou para as batalhas! Ok! Vamos esclavizar eles! Essa aqui a dor já era! Agora cadê os anões? Falta eles! Coloca isso aqui para ganhar dano de magia! Almirante Ift, faça o cerco aqui em Magritte também! Por favor! O que está cercando aqui! Agora é que a gente vai chegar com tudo na Bretonha! Três full stacks por terra, três full stacks por mar! Eu quero ver, aguentar! E foi isso que ela disse! Bandeira da Fúria fazendo exec para a Guarda Negra de Nagarond! Drukki Dominance! Vou libertar aqui a Estara de novo! Meus piratas espanhóis aqui! Porque eu vou ganhar muito mais reposição com eles do que... Pegando a cidade, que não é adequada! Oh caramba! Coloca aqui! Você aqui! Licença física! Muito bom esse negócio de dar 20% de licença física em um negócio para os assassinos! Servante de Hecate! Servante de Hecate! Servante de Hecate! Coloca esse daqui! Na verdade é um implacável! A esforça da arma aí para o negócio! Um tirante de Nagarond! Vem vindo para cá já! O oceano se espera! Plotando um curso! Hiborne! O que? Mestre de Hecate! O que? Mestre de Hecate! O que agora? Não tem nenhum herói que eu posso mandar lá! Eu tenho um objetivo escuro! Nagaroth, guerreiro! Sim! Eu vou mandar ele pela costa aqui! Até ele encontrar essa galera! Será que ele só vem? Vamos ver! Fazer o teste! Minha tromba está pronta! Vem! Vem! Eu vou! A alveia! A alveia! A alveia! Veja! A batalha! O que? O que é que? Desculpa aí! Dispulsa! Falta! E carruagem do flagelo Embora não possa ficar dois turnos parados esperando Mas vamos tentar Eu tenho que fazer a reposição mesmo Pode melhorar isso aqui Mais tarde de pesquisa Aqui não Mas no final eu acabei só conseguindo fazer uma batalha De defesa naquela cidade ali Que eu achei maravilhosa Mas valeu a pena, aquela defesa foi legal Os lagartos Então falta só os anões, Megan Nossa, que cerimônia pra atacar a langueira Olha aqui, caramba A Silostra morreu rapidinho Normalmente ela sempre morre rapidinho Olha quem voltou aí já É por isso que eu não podia ficar esperando Dois turnos Acho que teve uma campanha Em sei lá quantas Que a gente fez aqui em live Que a gente esbarrou na Silostra forte Eu não lembro qual que foi Mas eu lembro que a gente viu ela com mais de uma cidade Que já foi uma vitória Meu, se alguém achar um mod, inclusive Que deixa os elfos da floresta Se teleportar igual a gente se teleporta Porque a máquina não usa essa mecânica Aceito me enviarem lá no Discord Porque eu quero muito isso Ia colocar uma dinâmica totalmente diferente no mapa Daí você tentar pegar as florestas E pegar os arredores A Norskran, o maluco já foi de base? Sim, Sartosa caiu pra Atleia Vocês vão pegar agora, velho A Langueira está abandonada Ô, Malekith Langueira está abandonada, Malekith Por favor Olha, ainda bem que nessa época de pandemia A Twitch meio que estendeu o prazo de Guardar os vlogs de vídeo, viu? Das lives que fica gravado depois, né? Porque, meu amigo Eu estou gravando tanta coisa em live Desses tempos aí Que eu não consigo dar conta de renderizar as coisas E aí eu nem estou baixando tudo Porque senão o HD lota e eu não editei nada Aí eu posso até dar um prazo aí Pra baixar as coisas Tá, vamos ver se os anões dão um sinal de vida aí Porque eles são dos últimos a agir, né? Ainda nada Ainda nada Ah, Lidia coloca raios perfurantes Volte pro exército do almirante Ifrit Como é que parece que ele está em pé até agora, estando em guerra com a Atleia, a selo há quantos turnos, velho? Vamos lá, avançando... Tá, vocês podem ir subindo aqui... Eu tenho habilidades para mostrar... Esse cara aqui, vem para cá... Está aqui? Qual dos regimentos aqui que está livre para recrutar? Tem algum exército em alguma cidade que eu consiga ver? Ah, quem se me leva aqui? Eu queria ver quantos estão livres, espera aí... Não pode agrotar uma idade, sei lá por que... Eu não estou em guerra com a Atleia, então eu vou usar o papelago aqui com o Ifrit... Ver se a gente acha aí o último exército... Dread Lord of the Druki... Dread Lord of the Druki... Tyrant of Nagarron... Dread Lord... Vai ficar aí no aguardo do... Desse Aldebrange que está vindo em full multivado... Lowkir... Cal France que eu falei, está montando exércitos melhores agora... Eu vou até poder esperar ele atacar... Porque... Eu preciso de um bom exército mesmo... Mas se eu esperar... O Cassian vai me atacar no próximo turno... Então... Chato pra caralho... Manto de Hagraef... Esse manto foi feito com as escamas de Agraunir... O primeiro degagão marinho a ser capturado... Existem até os golpes mais devastadores... Tá, vamos tentar de novo aqui... Reclutamento da carruagem... E... Dinheiro... Tem de monte... Pra nossa alegria... Ah... Faz o Marco na verdade... É... 14.000 não dá ainda... Então... Faz esse daqui... Liberar as manticas que eu nem usei a campanha inteira... Fiz o maior merchan e acabei nem usando... Não... Ele não está na área do malas... Eu vi ele aqui... Eu vi ele por aqui... Eu vi ele por aqui... Ele está andando... Por aí... Normalmente eles sempre estão perto do jogador... Eles nunca spawnam lá do lado do... 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 Que herói é aquele que eu vi ali Noctears mandando uma frota Pra ajudar a gente Fico feliz que a gente conseguiu fazer mais ofensiva Que essa campanha Porque tava foda A gente tava só fugindo na última parte que a gente jogou aqui Fugindo do Império da Bretonha Agora a gente virou ali Enquanto os caras estavam desprevenidos Bateu em todo mundo Você tá brincando que você alcança aí já Caraca Aí vai acabar com a minha reposição Ah não, porque você só pilhou Você foi burro Quem será que tá pegando a floresta de Ateolórien? Eu lembro que eu vi ali que o Órion tinha sido destruído Mas agora ele já apareceu de novo na diplomacia ali Tá vendo? A câmera destruída, a janxia de rakav destruída Ainda nada do Dois anões A relíquia, deixa com ele, a gente avisa aí Aqui pode colocar Benção de Recarte Pra você aqui também Evasão Exército de heróis Primeiramente vão saber isso aqui né O Império chegou aqui com full stack, tadinho Sabia o que está acontecendo Não Annihilate eles Para o rei rei O rei rei Eu te amo o inimigo O rei malvente Não resta para o wild A avança O sangue me Chega da Air Force Chega da Air Force Dali É até que entrega sim Nós iremos Nós iremos fazer eles respirar Eu quero tudo Ai ai Rei leão A costa bretoniana está insegura agora Que um dos maiores protetores está morto Deutou o Adalhar de Leonese Pode atacar uma cidade murada sem ter que esperar por torres Ou ariates para ser construída Nenhuta que bota agressor Sim Ok Pode mudar isso aqui Dreadlord of Nagara Dreadlord of Nagara Ahn Já vamos passar Bilbali para Stalia De novo Stalia Bilbali Você é o Ler No seu comandante Cruel e morto Por as seias cruelas Você acaba de flagelar ai meu amigo Apenas esqueça Claro Você me vai levar para a Chao A Chao é o que é A Chao é o que é Enslaça-os Traga fogo e terror E aqui provavelmente esse cara vai querer pilhar também Então a gente já chega aqui Arma uma emboscada Prontos para ambush Sem paciência para esses caras Isso que a gente já viu De ganhar velocidade Esses erros também está prontos já Vai ter que atravessar o mar inteiro igual aos outros Dreadlord of Nagara Sorcero Exército que estava aqui do Império sumiram ou voltaram? Um desceu aqui Oxe Estou soltando fogos agora do nada Acho que um voltou a pegar a Laionese né Que estava devastada Tá ok Bom O Ifrit Segue em direção aqui Temos que encontrar esses anões Acho que vou ser um pouquinho ousada aqui Vai usar a marcha Qualquer coisa a gente tem ainda seis turnos de flagela de Kane para usar ali De construção acho que E Tá tudo construído já né Aqui Dá para fazer a torre aqui Na verdade Agora tem dinheiro do mar Pirandes estelares dos céus do sul No horizonte ao sul de Rexoatio Na véspera do equinócio Pirandes estelares se erguerão sobre a copa da selva Mais dez reservas de ventos de magia para todos os exércitos Mais um punível do senhor recrutado para toda facção E 12% de taxa de pesquisa para a gente Que é maravilhoso E no próximo turno vai terminar de buffar também as arcas negras Deixar um pouquinho mais forte aí Olha lá Falou aqui cara hein Olha lá Pô queria colocar para a máquina controlar o resto né Mas senão ia ficar uma bagunça aqui Cadê o botãozinho? Tá bom É o exército de heróis contra Baltazar e Theodric Falou que aguenta Se falou que aguenta eu quero ver Os reforços vão vir lá da frente então Vamos lá Vamos lá Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez One Uma vez Uma vez Uma vez Tinha A gente Um A gente Que bagunça! Tem mortes aqui também? Tem. Só mande a braba. Vamo ao morteiro, vamo a gente. Tiremos os caramuses, senão vocês não vão conseguir atacar ninguém. Tem os cavaleiros fazendo guarda ali, não vai dar para fazer nada. E o morteiro não correu mesmo com aquilo que eu joguei nele. Vai ser migrifico que já era. Tiremos o morteiro, rapaz. Pode atirar. Gaze aí, seu morteiro. Atire aí. Com vontade. Estão chegando aí no morteiro, hein? Semigrifos malandrinho. Ainda tem aqui um reiki guarda para me incomodar. Opa, que agora juntou gente aqui, hein? Agora juntou gente, mano. Olha isso. Opa! 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 Bota muito! Certo! Apoio para todos. Gostou! Vamos! Nós entendemos. Estão ansiosos para a batalha. Faça eles morrer! Matem-os! Para destruir eles! Eu vou chorar em Ah-ha! Nobre-o! Espere, Drakira! Dreadlord! Acho que nenhum morreu. Estou tentando matar o Baltazar aqui, mas o bichinho está... Tancando tudo! Dreadlord está mais fácil, será? Hum... Ele não pegou a guarda. Ele não pegou a guarda. Não tem desculpa! Não tem desculpa! Desculpa por todos! Eu vou ajudar! Dreadlord! 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 Tarrant! Deal com os! Dreadlord! Dreadlord! Tarrant! Dreadlord! Drookie, em frente! Drookie, em frente! Desenvolve! Dreadlord! Drookie! Glória destruição! Desenvolve! Tem o Tega Vapor lá também, gente, ainda. Até virar a Sombra lá, que elas tem dano perfurante, vai ser mais fácil de matar. Medusa, vocês podem dar uns tiros também, vai. Quem vai dar muito dano vai ser as Sombras. Mano, olha isso aqui, velho! Exército de heróis é funcional? Não sei. Se isso aqui não diz alguma coisa, eu não sei o que diz, velho. Olha isso aqui, cara! Rapaz! Desimado total, velho! 300 kills para a Maga das Trevas. Sai de perto, Medusa, senão ele é antigrande. Nossa, eu não consigo mexer a Medusa, velho. Vamos lá, brincar de perseguição um pouquinho. Pelo que eu lembro, nenhum dos dois vem em marcha. Fecha até agora. Beleza Não consegue né Baltazar Quantos full stack mais será que você tem escondido na Bretonha Opa, se eu já foi visto pelo inimigo Aonde? Ah é, é o que eu tentei buscar lá em Albion Suave A flagela sempre morre aqui, não adianta A carros de flagela acho que ela está morrendo mais que a artilharia em resolução automática O que é muito difícil Ah mas minerador é uma infantaria level 1 né velho A cavalo de flagela é level 3 E a cavalaria Daqui a pouco essa bomba do caos vai chegar em mim ali velho Só fica mesmo Vai chegar em mim com tudo essa bomba ali pelo norte da lustra Mas até eu bater nos anões eu sobreviro Nos anões do almirante Ah resolução adora matar minerador Artilharia Carroagem do flagelo Monstro Herói Não tem tara pra fazer essas coisas Hummm 19 infantarias Uma artilharia Artilharia vai na frente Estratégia de Game of Thrones Só pode você fazer Estratégia de Game of Thrones Aqui com a artilharia Nossa Os anões fizeram a aliança militar com os herdeiros de Morcaim Ah é vampiro Tipo o que Nenhuma fraqueza Os exércitos do Nagaroth Podam suas próprias tropas Já que eles estão acostumados a matar irmãos Que mostram fragilidade e compaixão Brabo Vamos fazer só um turno aqui hoje de low kill Já está ótimo Tá aqui Pá 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 Seu cérebro com o full stack aqui Não ainda né Então dá licença Eu vou voltar pra cá de novo Estão recrutando aqui um exército Não vale a tempo Se você não trouxe nada Se você não trouxe nada Não posso fazer muita coisa por você Sacrificações para o Mathlang Cara, já que os corsais estão morrendo o tempo inteiro Mete o guarda negro de Nagarond E volta aqui você Krakenlord Krakenlord Tá aqui Dreadlord Ataca aqui com os heróis Porque Senão eu vou ter que dar level up duas vezes Melhor dar level up só uma vez A ataca da batalha 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 Escamas resplandescentes Tal é o brilho sobre cada escama resplandescente Que o inimigo não consegue senão se ofuscar Standart Hagra F Bandeira que retergata a pavorosa cidade Sob a influência mística dessa bandeira serpentina Os guerreiros lutam com uma velocidade assombrosa Redução do tempo de recargo mais 8% Ataca corpo para corpo mais 8% Habilidade passiva e evasão Polandade designada Ok 47 mil coisas Que a gente está batendo em exército Três de exército Vamos seguindo o caminho Bane vem pra cá Vocês vêm pra cá Vem pra cá Que é os três mosqueteiros Os três mosqueteiros nervosos Eu quero um gélido pra mim Porque eu gosto de de las almas Eu já esqueci de colocar a level Porque eu subi de level duas vezes Pau, plau Levou up os infinitos E nem tá fuller assim E cadê os anõezinhos Eu queria muito acabar essa campanha hoje Já que só falta os anões Lá pra matar Mas eu não acho eles Vixe, a reposição aqui tá horrível Dredor de Nagoro Fearado por todos Vamos vindo pra costa aqui da Bretonha A gente pega a Brione e recupera ali Se tiver tranquilo É o que eu duvido muito Que vai estar E os Bane saíram pro PS5 Apenas credo reações A vocês vêm pra cá Eu pera ainda tá tentando caçar vocês aí Nunca vi ser tão insistente Aqui em necessidade que eu vou fazer outra arca negra Do Jack's Pearl de novo Pra gente tentar achar os anões aqui, pode ser que eles sejam por aqui por baixo também Abertou uma intensidade aqui também, ó Com certeza que tá vindo exército aqui Não duvido Tá, então do meu herói aqui, que tá passeando pra caçar esses anões Vindo pra cá, já passou a parte difícil de andar aí Nada Eu vou até Barak War lá, né Vamos ver se aparece Deixa eu ver pra ela tipo uma cia se não dá um sonho de vida, de onde ele possa estar Não Então é isso aí Passa o turno E na próxima live, provavelmente a gente termina de ver essa campanha aí Porque eu tenho que esperar os anõezinhos da cara, né Porque procurar eles no mar inteiro vai ser meio difícil A gente tem visão de boa parte do mar aí, né Então ele tem que aparecer em algum lugar no momento, não é possível Tanto que a gente até tinha visto eles, mas agora eu não me lembro aonde A minha memória me diz que foi perto ali, embaixo da estália Porque a gente tava por ali e ele apareceu Onde o Norse também tava ali, foi o que a gente matou Agora eles eu não sei onde tá Esse ali é o pirata dos Skavens O meio morto, o sumo servador confederou ele Não, achei que ele fosse sobreviver ainda mais sendo confederado Só foi mudar pra facção do Exit pra ele ficar mais agressivo Porque ele costuma ficar bem de boa na campanha, né É, então eu tô indo aí, vou até Barakvar lá Ver se isso aparece Quem é os Bane Slayer Edition PS5? Acho que é esses Slayer Edition que eu comprei, né Que vem tudo Sou burro pra caralho, né Chegando vai ser legal, vai ser legal Warhammer, né Sou viciado em Warhammer, vai ser divertido Nossa, que legal que foi mesmo Incontáveis horas de diversão Ah, fala aí o valor, pô Pra não ter Gabriel Link Quanto que tá na PS5? Vou chutar 250 Ah, não Olha quem já chegou aqui Caraca, chegou rápido O carro atrás de mim Ignorou a baritona inteira pra chegar em mim Mais que 250? Ah, se nem fuder Ah, não Ah, não Não é possível, meu 588? Ah, não Ah, não Mano 588 em que os Bane, cara? Pô, dá pra você comprar o Warhammer 3 duas vezes, velho Dá pra você comprar o Warhammer 3 duas vezes, parceiro Não, não é possível um negócio desse aí, velho 691,30 versão do PS4 da América Ah, não Mano Meu amigo Gooooo 3 A A CIDADE NO BRASIL